É tua casa? Não, não, não. Não é sua casa? Eu não tenho essas mordomias todas. É o seu clube? Não, olha aí, ondas artificiais. Devagar, devagar com as fotos. Peraí, gente, pera. Que prece é essa? Tem oito horas de programa. Volta, volta lá nas fotos, deixa eu ver. O que é? Era um Porsche? Isso, vai pra próxima foto. Devagarzinho, devagarzinho, sem prece. O que é uma piscina com ondas, parece, né? Não é você esse rapaz, não. Não, não sou eu, não. Não tenho essa vida mansa, não. E também não tá gordinho assim, né? Também não, sou mais esbelto. Tá com um pouquinho mais de cabelo também. Também um pouquinho mais de cabelo. Não é seu clube esse? Não, não, não. Passa pra outra foto, por favor, deixa eu ver. Ah, não, esse aí eu conheço, esse é o jet ski. Não, não, não. Não é o teu jet ski? Não, não é, não. Não é a tua represa ali? Esse homem da imagem não sou eu, não. Não é você? Não é a tua represa lá onde você passeia de jet ski no fim de semana? Eu gosto de jet ski, mas não vou ir, não é? Aliás, eu ando, o jet ski de leve, eu não sou de velocidade. Oh, tranquilo. Deslizando. Amaciota. Deslizando pelas águas. Deixa eu ver, troca aí, deixa eu ver a outra foto. Ah, não. Ali, ali eu reconheço. É o teu carro, é o teu Porsche. É Porsche, não é? Que carro é esse? É um Porsche? Esse é um Porsche. Deixa eu ver o símbolo. É Ferrari ou Porsche? Eu não entendo. Você que entende disso, é Ferrari ou Porsche? A única coisa que eu posso dizer é que esse é o carro que eu uso para fazer compras no supermercado, né? É um carro de duas em duas semanas, né? Cara... Não ando naturalmente com ele, só para ir no supermercado. Você vai com um carrão... Vem para mim, por favor. Você vai com um carrão desse fazer compra? Porque tem um porta-malas sensacional. É, minúsculo. Você entende bem. Você não viu. Nem porta-malas tem, eu acho. Não, não é aquele modelo esporte igual o teu. Ele tem um porta-malas. Deixa eu ver, deixa eu ver a outra. É uma Ferrari. Deixa eu ver. E isso daí, se eu não me engano, é Dubai. Aí é onde, hein? Você anda com essa... Aí tem uma roda gigante lá no... Mas aí também, ó, copinho de plástico, uma toalha no corpo, aí... Bom, mas viaja o mundo, hein? Viaja o mundo. Olha aí! Onde que é isso, Percival? Você conhece? Eu acho que é Lisboa, viu? Não, não tem cara de Lisboa, não. É. Será que é Lisboa? É embora ali... É a bandeira de Portugal? Não, não é a bandeira de Portugal ali à esquerda? Verde e... Lisboa, Lisboa. Bom vinho, bom banquilhau. Você que viaja muito para lá. É, você viaja muito para lá. Você conhece melhor que eu. Mas não é você. Tem mais foto ou não? Não é você, você me garante. Mas não sou eu. Aí, ó. Numa ferrada. Olha a ostentação. Eita, nós. Olha na ostentação. Uma Ferrari parada na frente da Torre Eiffel, lá em Paris. Só você tem autorização para entrar com o carro nesse lugar? Eu já estive nesse lugar com uma Ferrari, mas uma Ferrari alugada. Você me garante que não é você disfarçado? Não, não é. Uma Ferrari que eu usei aí nesse lugar, ela foi alugada. Tá bom. Bom, vem para mim, por favor. Claro que é uma brincadeira, né? Brincadeira, sim. Não é nada a ver com o Percival. Porque... Olha lá a casa. A casa não é sua? Não, não. Quem sou eu? Que casarão, hein? Lembra a casa do Geraldo Luiz, não é? Da mansão. Que por sinal, está de volta segunda-feira ao Balanço Geral. Não perca Geraldo Luiz nessa segunda já, não é, gente? Segunda-feira, 11h50 da manhã, ao vivo, o nosso Geraldo. Não é você também aí na mansão? Não, não, não. Não, não. Aliás, aquele lugar de águas, de ondas artificiais, me parece aquele lugar Olímpia, lá perto da terra de São José do Rio Preto. Ah, Olímpia, aquilo ali deve ser um parque do Havaí. Vem pra mim, por favor. Descubra comigo quem é esse homem que está preso pela polícia. Nas fotos divulgadas nas redes sociais, Wesley Gonçalves da Silva, de 35 anos, o Wesley Agito, aparece curtindo lugares paradisíacos. Nesta imagem, por exemplo, ele contempla a vista da piscina de um motel, à beira da praia. O rapaz também coleciona muitas viagens internacionais. Os registros vão desde passeios a bordo de um cruzeiro até países da Europa. Na fotografia tirada recentemente, o Wesley Agito exibe uma Ferrari. A Torre Eiffel, em Paris, serviu de paisagem. Mas a vida agitada de Wesley foi interrompida durante uma anoitada. O rapaz foi parar no batalhão da polícia militar, suspeito de tráfico de drogas na cidade. Ele não justificou a renda dele, mas certamente pelo padrão de vida e pela ostentação dele em redes sociais, esse dinheiro não provém só do que ele trabalha. Certamente pode ser de... pode ser referente a drogas, venda de drogas. Quer falar alguma coisa? Tá cansado? Não quer falar? A noite foi longa? Com o suspeito, a polícia encontrou vários comprimidos de êxtase, material para embalar os entorpecentes e muito dinheiro. Cerca de 6.500 reais. Tudo fruto do tráfico. O material foi apreendido com o suspeito durante uma festa que aconteceu às margens de uma rodovia em Uberlândia. O local aqui onde aconteceu a festa fica a mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade. Foi o seguinte, a polícia fazia um patrulhamento de rotina aqui pela região quando percebeu um grupo de pessoas que parecia estar consumindo entorpecentes. Consumindo droga aqui no lado de fora. Aí os militares então resolveram fazer a abordagem. Essas pessoas foram colocadas ali no canto da grade, mais ou menos umas 20 pessoas. Aí os militares começaram a fazer as buscas. Chegaram até um rapaz. No bolso dele a polícia encontrou um papelote, mas não havia nada ilícito nesse papelote. Parecendo ser um papelote de cocaína. O rapaz que estava do lado, antes de ser abordado, o que aconteceu? Ele disse o seguinte, olha, não tem nada comigo aqui, mas eu sei quem tem. Depois de uma conversa, essa pessoa, essa testemunha, teria dito para a polícia que dentro do evento, o Wesley Agito já estava vendendo droga há bastante tempo. Foi a partir daí que os militares resolveram agir. Primeiro nós tivemos a informação fora do recinto, circuito Kia, de um cidadão que nos disse que conhecia o Wesley. E ele era conhecido como Wesley Agito, com a camiseta preta, com a caveira. E nós entramos, fizemos a abordagem e foi localizado com ele no bolso dele, alguns tipos de droga sintética e uma grande quantidade em dinheiro. O que chamou a atenção da polícia foi o valor de dinheiro encontrado no bolso do suspeito durante a abordagem. E também havia pouca quantidade de droga com ele. O que, para a polícia, deixou bem claro que o Wesley Agito já estava no evento aí há muito tempo, há bastante tempo, traficando. Logo em seguida, depois de uma conversa, ele indicou para os militares onde havia mais drogas sobre esse tráfico que ele estava cometendo aqui na região. No local, a polícia encontrou estas cápsulas usadas para armazenar a droga, que era vendida em eventos de classe média alta na região. Um relógio, joias e cerca de 60 cheques, com nomes e valores diferentes, também foram apreendidos. A polícia investiga se o suspeito tem atuação no crime de estelionato. Ele não tem passagem pela polícia militar, porém, alguns policiais já conheciam ele e sabiam que ele já estava praticando esse delito. O suspeito nega os crimes. Segundo ele, ele disse, como todos os autores que traficam essa droga em eventos, disse que é para o próprio consumo. Wesley Agito divulgou o evento nas redes sociais dele. Nas últimas postagens, por exemplo, ele mostra estar curtindo a caminho do evento, num carro de luxo. Pouco tempo depois de ser preso, advogados do suspeito apareceram no batalhão da polícia para acompanhar a ocorrência. Eles não quiseram dar entrevista. Nós questionamos ele se na residência dele havia mais algum tipo de material ilícito na residência dele e se ele já estaria vendendo essa droga há algum tempo. Ele negou, primeiramente ele negou, mas quando nós chegamos na residência dele e fizemos o adentramento com autorização do autor, dentro de um guarda-roupa havia várias cápsulas de comprimido vazia que ele usa para colocar a droga, o preparo da droga. E também localizamos uma balança de precisão que ele usa para fazer a pesagem e colocar esse material dentro das cápsulas para poder fazer a revenda. E mais uma certa quantia em dinheiro na residência dele, desse autor. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade com todo o material apreendido.